Então, é importantíssima parceria com o governo federal e com o governo estadual. É a base de toda a nossa reestruturação. Só isso resolve? Não resolve. As verbas públicas não tocam no hospital hoje. A gente tem uma porcentagem pequena no particular, mas a gente precisa comentar esse particular para complementar e a gente vive precisando da sociedade. A gente vive na administração, a gente tem uma colaboração muito grande dentro da sociedade e com os funcionários, que estão aqui já três e cinco sem aumento, dentro do terceiro está recebendo 300 reais. Então, a gente quer fazer, ele já um plano de trabalho, ele já elaborou um plano de trabalho para que a gente revirca essa situação. Mas só que hoje é uma situação técnica. E ficou um pouco pior, porque nessa mudança, se encerrou um convênio com o Estado de 30 de dezembro, e de 1º de janeiro a gente ainda está sem convênio. Então, nós estamos fazendo todos os esportes para que venha o dinheiro do Estado. Mas hoje ele ainda não vem. Então, a gente tem que informar os funcionários que se isso não acontecer. Até sexta-feira, a gente vai pagar parte do salário. E ele resolveu, então, a gente tem um conjunto, vai dar para pagar o dinheiro que tem aí, Carol. Não vamos poder pagar nenhum fornecedor. Então, a gente já pega a colaboração dos nossos fornecedores, até hoje não é nenhum que tanto para fornecedor. Só que, para que a gente vier com uma parte do salário dos colaboradores, a gente não vai poder pagar o fornecedor mês por mês. Até que não ganha o dinheiro. Então, pela colaboração dos nossos fornecedores, a gente vai precisar que é o colaborador. O dinheiro que a gente tem em caixa hoje, dá para pagar R$ 700,00 para cada colaborador. Aquele, lógico, ficaram muito tristes, mas a maioria, a gente só tem que agradecer porque se abraçaram com amor. A gente precisa dar uma situação melhor para o paciente e para o colaborador. Quem anda no hospital é ver o quanto ele precisa de uma reforma, de uma cultura. Está muito feita o hospital. Mas a gente tem que ir lá faz vários anos que não tem dinheiro para fazer a atenção necessária nas nossas populações. A gente tem um plano de trabalho que a gente consegue tirar o hospital do buraco, pelo menos aí com o que a gente sabe que vai vir aí de convênio. E a gente tem que fazer uma outra parte para complementar o que falta. Mas temos dois convênios. Um com o SUS e um com o Estado. Os dois, para nós, são importantíssimos. 210 leitos de psiquiatria, 80 leitos neurológicos e 60 vagas no hospital dia. E esse é um atendimento que o pernato dá para 68 cidades. E hoje a gente tem 42 cidades atendidas aqui. 80 pacientes de Jaú, 60 de Paulum, Barra Brita tem 10 ou 12, Pederneira tem 10 ou 12, Bariri. São 42 cidades que tem pacientes aqui no hospital. E a gente está complicando cada vez mais. A DMF liga para a gente, por exemplo, que não dá para aceitar o menor. A gente não tem uma estrutura para pôr o menor aqui dentro. E ele não tem, às vezes, para onde mandar. Então, é suicídio, é depressão. A gente tem que se preparar para esse cenário que é real. Então, o hospital atende 68 cidades e recebe. O governo federal tem um congelo conosco de 389 mil. É bom que você ressalte o seguinte, no ano passado a gente teve um problema de código de faturamento. A gente tentou reverter, a gente teve uma perda de 830 mil. Não fizemos como reverter. O mês passado, o Estado acreditou para a gente que isso estava 188. Cortou 144 mil. A gente esteve lá, explicando isso, com o doutor Ruben de Cury, explicando aí que a gente, para nós, é uma prova que está errada. Então, ele ficou de verificar. Então, nós fomos para o empreendedor de casa. Ao invés de 721, o mês passado a gente recebeu, 577. A gente fez um sacrifício e conseguimos pagar o salário. Se viesse dinheiro como estava programado, a gente ia pagar mais de 300 se pudesse ter certo. Mas não deu. Tá, aí que ocorreu. A próxima tela. Então, a gente teve um desconto mês passado de 144 mil. E a gente está discutindo lá com o Estado lá que a gente... É coisa nova. É coisa nova. Nós temos outras... Ou no passado, a gente tem outras questões que não estavam. Mas a informação foi que aqui está para trás, a gente perdeu. Então, a gente nem está chorando mais no leite derramado. No passado, mas a gente quer organizar daqui para frente. Foi o que foi falado para a gente hoje em dia. É um valor alto. Mas tudo bem, o corte, o carro aí... Vamos esquecer o passado. A gente quer ser organizado daqui para frente. Em nega, a gente mantém 280 internos. Todo mês tem 280 pacientes. Alguns são moradores, alguns... É um... É... Transitório. Tá, então... Um paciente custa aí de 100 e 205 reais. A gente levantou todo o custo. Tem lugar aqui, em neurológico, custa muito caro. São pacientes com muita debilidade. Atenção, 24 horas por dia. A gente fez o custo, já apresentou para a DRF, custa 25. E tem pacientes que tem mais autonomia que custam 100 reais por dia. Aqui são poucos de 205 e a maioria 100. Em nega, esse paciente custa para a gente de 118 por dia. Quanto custa aí para você dormir uma noite em um hotel que tem só noite e café da manhã? A gente tem 5 refeições por dia e a gente consegue ter um custo 312 por paciente. Dá 33 mil por dia. Por mês, 991.